O Núcleo de Estudantes de Ciência Alimentar organizou as nonas jornadas na UTAD. O tema foi Novos Alimentos. Há uma série de novos alimentos que começam gradualmente a entrar nos hábitos alimentares dos portugueses. E foi sobre esta temática que os estudantes de Ciência Alimentar realizaram as nonas jornadas. Esta escolha dos novos alimentos foi devido ao nosso futuro próximo, que não sabemos como é que vai ser, achámos que foi uma boa aposta, porque tivemos aqui no nosso congresso boas inovações, como por exemplo barrinhas de insetos, massa que tinha a constituição da beia, acho que são alimentos de todos eles que nos vão ser no nosso futuro um bom alimento para a nossa alimentação. A introdução de novos produtos que confiram variedade à alimentação é considerada positiva pelos futuros profissionais. Espero que tenham conseguido levar conhecimento, possam usufruir desse conhecimento num futuro próximo, num futuro profissional, era o nosso objetivo principal e espero que tenha sido conseguido. E no final de dois dias de jornadas, a mensagem chegou aos destinatários. Acho que é um tema bastante importante porque é um tema realmente atual e devido ao crescimento populacional mundial com que nos deparamos, acho que foi um painel muito bem conseguido dos dois dias. conseguimos ter um bocadinho de noção o que é que as indústrias estão a trabalhar para combater essa mesma necessidade de alimento constante e realmente perceber não só como aumentar a capacidade de alimento, mas também como continuarmos a ter alimentos seguros e com qualidade. Os novos alimentos incluem produtos como insetos, nanomateriais, mas também fungos, algas e novos corantes. São desenvolvidos a partir de novas tecnologias ou processos de produção.